Realizar sonhos e ter qualidade de vida nem sempre são tarefas fáceis de se conciliar. Por isso, o psicólogo e consultor orienta planejar o tempo para que as dificuldades não se transformem em frustrações. Na verdade, acontece que as pessoas colocam metas intangíveis para elas. Na verdade, fazem meta final e não fazem meta de percurso. Querem alcançar algo, porém não planejaram como alcançar aquilo. Então, fazem todas aquelas promessas, todos aqueles desejos no começo do ano, mas esqueceram de um detalhe das metas de percurso, como alcançar aquilo. Por isso que aquelas promessas típicas de início do ano, como perder peso, comprar um imóvel ou mudar de emprego, devem ser avaliadas antes. Quero uma casa linda, quero um carro lindo, então vou me matar de trabalhar, vou sacrificar a família. O dia que consegue alcançar a casa, o carro, não tem saúde, não tem família, não tem amigos. Seu Adenildo realizou o sonho de se casar e planejou tudo nos últimos dois anos, depois de conhecer dona Dalila pela internet. O senhor já cumpriu todas as promessas que fez na virada do ano? Ah, uma já era em casa, eu casei. Foi pela internet ainda. E falando em promessas, fomos às ruas em busca de quem já tinha cumprido tudo o que prometeu no início do ano. Quem tem um sonho tem que se realizar, né? E nunca perder, assim, as chances, a esperança de que o seu sonho é uma realidade. Ah, digamos que 70% que eu não consegui cumprir, estão com elas em andamento. Quase completa. Ah, tem muitos objetivos ainda que estão pendentes. Adquiri minha casa própria, é... O que mais? Conseguimos o tratamento ideal para o meu menino. Foi o que eu desejei. Aí, perdi uns quilos, esse eu não consegui ainda não. Então... Tchau, tchau.